Fala pessoal, deixa eu falar para vocês aqui de um aplicativo, principalmente para quem é blogueira É um aplicativo chamado Vita, é isso mesmo, V-I-T-A, deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu voltar aqui, esse aplicativo aqui, Vita, abriu aqui, esse aplicativo é fantástico Principalmente para quem é blogueira, para quem faz propaganda de loja Ele vem com os presets já pronto, é muito interessante esse aplicativo Ele é totalmente grátis, você pode editar ele com fotos, vídeos, ele só fica a logomarca mesmo do aplicativo Mas aí você pode aumentar lá nos stories e ele sai, tá bom? Então, tem vários presets que dá para você fazer muitos vídeos bacanas Olha isso aqui como é massa Ele já vem com os presets pronto Esse aqui também E aí você pode editar eles Você pode fazer da forma que você quiser Você escolhe o presetzinho, tem esse aqui do celular Cliquei aqui em usar Aí eu vou colocar aqui em fotos, em imagem Vou escolher aqui uma foto da Mona, da loja Time Magazine Que fica aqui na cidade de Parelhas E vou usar isso aqui Olha só Que bacana, né pessoal? Esse aplicativo é muito legal Então se você aí já pode baixar o aplicativo, tá bom? Para você usar aí, ó Nas suas edições de vídeos Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, né? Para você ter aí várias opções Para você trabalhar, né? São vários presets Tem aqui também, ó Popular Deixa eu voltar aqui Aqui, ó Tem Popular Aí tem aqui, ó Instagram Ó, Instagram TikTok Youtube Ele tem várias opções aqui, ó Também tem a parte aqui do TikTok Tem o Instagram também aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês o que nós temos aqui Olha, tem muitos presets, né? Muito mesmo Que dá para você fazer aí, ó Muito vídeo bacana Tá bom? Você pode colocar Ó, esse aqui, ó Vou usar esse aqui Aí aqui eu vou colocar Ó, vou escolher aqui, ó Os vídeos Eu posso colocar vídeo ou foto Vou colocar foto também Vou misturar aqui, ó Vou usar aqui as fotos da Time Magazine Aqui na cidade de Parelhas Lá no Minishop E vou colocar aqui também de Mona Ó, agora eu vou aqui Clicar nessa setinha Seguir Ele vai fazer a própria edição, ó Vai ficar aí, ó Fazendo a edição E já vai mandar tudo pronto aqui para mim E aí é só você clicar aqui em cima Exportar E publicar Já foi Vai aparecer só a logomarcazinha aqui do aplicativo Tá bom? Mas o aplicativo é totalmente grátis Então pessoal, aproveita O aplicativo é muito bom Eu baixei lá aqui Às vezes eu faço algumas edições Né? E eu achei muito interessante Porque já vem com alguns presets já prontos E isso facilita bastante A nossa vida, né? E tipo assim Eu uso vários aplicativos, né? De edição Então Depois eu junto tudo, né? E fica uma coisa bem bacana, né? Porque a edição Vai da criação de cada um, né? Da imaginação De cada um E esse aplicativo Ele vai te ajudar bastante Certo? Valeu pessoal!